22 de março. Opiniático. Leitura bíblica. Mateus 7 verso 1-5. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João 7 verso 24. O opiniático é a pessoa obstinada ou insistente na sua forma de ver as coisas. Teimoso, caprichoso, chegando a ser vaidoso em suas opiniões. Não se importa em ser intrometido. Sempre tem uma. Opinião para dar. E geralmente uma opinião contrária. Não se controla, acredita que sua forma de fazer as coisas é sempre melhor do que a dos outros. Veja este exemplo. Conta-se que um sujeito estava colocando flores no túmulo de um parente, quando vê um chinês colocando um prato de arroz na lápide ao lado. Ele se vira para o chinês e pergunta. Desculpe, mas o senhor acha mesmo que o defunto virá comer o arroz? E o chinês responde. Sim, quando o seu vier cheirar as flores. Opiniático é uma pessoa de difícil relacionamento. E acaba sofrendo. Pois quem é intolerante não é tolerado. Com a expansão das redes sociais, os opiniáticos estão crescendo em número. Pessoas que não teriam coragem de dar sua opinião, discordar ou até falar com outros, estão hoje dando palpites sobre tudo. Isso é muito perigoso e contagioso. Pois se ainda não aderimos a este mau costume, somos tentados a também dar nossa opinião onde não deveríamos. O problema do opiniático não é querer corrigir os outros, e sim a forma desrespeitosa com que faz isso. Precisamos entender que as pessoas pensam diferente e agem diferente. Precisamos ser mais tolerantes. Se queremos ajudar alguém que pensa e age errado, precisamos nos aproximar desta pessoa. Primeiramente ouvi-la, entender seus motivos, compreender porque toma certas atitudes. A partir deste entendimento do que o outro está vivendo e pensando podemos ajudar, dar conselhos e ensinar. Se não agirmos assim, perdemos a oportunidade logo em nossas primeiras palavras de repreensão. Além do respeito e tolerância sempre, também é importante sermos humildes. Pode ser que nós é que estejamos errados. No lugar de dar opinião, muitas vezes precisamos ouvir a opinião dos outros. Não julgue, apenas tente compreender.